Música Tudo bem? Seu nome? Bruna Bruna Bruna? Ai, moça, deixa eu me queifer O que foi? O que foi, Bruna? Você veio com quem aqui, Bruna? Eu vim com meu namorado e meus amigos Cadê o namorado da Bruna? Os amigos estão ali A gente tá fazendo show aqui Você tá gostando do show? Mas o que foi que você tá... Eu não sei Pera aqui, Bruna, vem cá Ô, Bruna, senta aí É o cheiro? Ó, minha esposa tá ali Ela que me deu o perfume Ai, que perfume bom Vem aqui, Bruna, senta aqui Foi ela que me deu Tá bom Vem cá então, Bruna Ela falou que gastou caro Ela comprou fora ainda Ela comprou fora ainda Você me acredita Você falou que foi caro O que que é que é que é que é Tá bom Eu deixo com você, tá bom? Seu cabelo é tão bonito É a Garnier que você usa Você vai fazer o show Desculpa O show... Senão não dá pra gente continuar, tá bom? Você é muito simpática, viu, Bruna? Seu sapato é tão bonito, viu? Bruna, Bruna, Bruna Não, calma Isso, pode voltar lá Você já sabe o que vai acontecer, né? Você já sabe o que vai acontecer Bruna, senta aqui, Bruna Não, 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 vem cá, vem cá Ele vai, ele vai pra lá Eu vou pra lá Melhor ir lá Eu vou conversar com o resto do pessoal Pera aí, pode ficar... Senta aí Pode, pode sentar aqui Senta aqui Eu vou conversar com o resto do pessoal, tá? Seu nome? Rafael Rafael, legal Você vem com quem, Rafael? Com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã Minha namorada e... Boa, uma galera, um cunhado Pera, não pode esquecer agora, tá? Cunhado, o quê? Cunhado está ali, né? Vai esquecer o cunhado, hein, velho Bruna, né? Rafael Quais são os dias da semana, você sabe? Sim Quais são? Segunda, terça, quarta, quinta Segunda, terça, quarta, quinta S... 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 Pera aí, tá? Pera, 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 pera Tá errado, né? Tá... Não sabe falar, né? Seu nome, qual que é? Taís Taís, você vem com quem, Taís? Meu marido e um casal de amigos Tá por aqui Tá, e quais são... Explica pra ele, quais são os dias da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado e domingo Não, qual que é? Segunda, terça? Segunda, terça, quarta, quinta... Sábado e domingo. Não, então são um. Segunda, terça, quarta, quinta e... Domingo. Sábado e domingo. Não é? Tá faltando um, é? Segunda, terça, quarta... Vai lá, Edu. O que eles discutirem aí? Sábado e domingo. Peraí, vai parar a discussão? Preciso fazer um show, né? Peraí, decidiram? Depois da quinta é o quê? Sábado. Seu cunhado quer ver você agora. Vai lá, Edu. Ai, meu Deus do céu. Vamos continuar aqui. Tudo bem? Tudo bom. Qual que é o seu nome? Caê. Como? Caê. Caê, veio com o quê aqui, Cauê? Com a minha esposa. É onde ela tá? Ela tá aqui, ó. Gabriela. Ah, legal. Tá gostando de show? Primeira vez no show de hipnose? Oi? É a primeira vez no show de hipnose? É a primeira vez. Tá gostando? Tô. Bom, né? Bom. Uma coisa diferente? É um cheiro de coco, né? Bom, né? É gostoso, né? Tá bom, hein? Tá bom, gostoso. Beleza. O cheiro é seu? É meu, é. É um perfume que minha esposa me deu. Ela tá ali também. Rapaz? Bom demais, né? Nossa. Vai ter que tomar cuidado pra não passar muito, viu? Porque sair na rua é complicado. Não pode, né? Não pode, né? Legal, bem-vindo. Você tem o nome do... E depois eu passo pra você, tá? Só soltar aqui minha mão pra eu continuar o show. Obrigado. Olha só que legal. Eu trouxe aqui um pó hipnótico. Bom? Trouxe um pó hipnótico. Esse pó, toda vez que a gente joga no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Sabiam? Cô, cula. Hã? Pera aí só um minuto aqui, pera aí. Oi? Oi? Mudou? Não, tá cheiroso mesmo. Depois eu te conto, tá? Vamos pro pó. Porque o pó, quando a gente joga no rosto, é muito gostoso. Vocês voltam naquele estado de hipnose imediatamente. Olha só. Tudo bem? Quem beliscou, cara? Que abri... Isso. Sai dançando por aí. Por quê? Tá atrapalhando o show. A gente pediu uma vez, pediu duas, pediu três. E aí? Jorge, né? Pode encostar aqui. Dançando pra todo lado. Você acha legal? Tá legal. E aí? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Imagina eu pôr na sua mão aqui Se você jogar no rosto, você dorme Senão a gente fica conversando a noite inteira Você que escolhe Uma salva de pão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL